E aí, salve galera mozo, retornando aqui para mais um Mozi Oda, hoje o especial aqui do dia 31 de março, meu aniversário, obrigado, parabéns. E hoje vamos conversar sobre várias coisas aqui, especialmente porque essa semana tivemos o State of Play, o polêmico State of Play, e onde tivemos várias datas aí, vários lançamentos, então eu vou dividir esse Mozi Oda aqui em três partes, praticamente eu vou fazer a primeira parte, uma parte de notícias gerais, a segunda parte eu vou fazer dedicado a datas e lançamentos que a gente espera para esse ano, e a terceira parte eu vou conversar um pouquinho sobre essa polêmica do State of Play aí, fora as coisas que vocês já sabem. Então vamos lá, vai pegar um lanche lá, se acalme aí na frente da tela do monitor, do celular, enfim, onde você estiver, senta com calma, se prepara e vamos lá. Vamos para as notícias aqui da realidade virtual. A primeira que temos aqui é que o game Telefrag foi anunciado para, não foi ainda para a Playstation VR, mas é um game da Unshark, que já trouxe outros games como Detached também para essa plataforma, então é possível que esse game venha também para a Playstation VR e para qualquer outro tipo de plataforma de realidade virtual, que é como a Unshark costuma trabalhar. Parece ser um game de multiplayer, um FPS, pelo que a gente vê aí pelas imagens, e parece ser bem interessante. Vamos aguardar aí para ter mais notícias, o game está previsto para 2019, mas não temos data precisa ainda. Uma notícia triste que vamos ter aqui, parecida com aquela do game Star Blood Arena, é que o game Drive Club VR, não só o VR, mas o Drive Club Flat e também o Drive Club Bike, vai ter os servidores suspensos daqui a exatamente um ano. Dia 31 de março de 2020 os servidores vão acabar, você não vai poder jogar mais o game multiplayer em rede, você vai poder jogar apenas a campanha single e quem tiver o jogo não vai poder mais comprar. Quem não tiver o jogo não vai poder mais comprar. Infelizmente, parece ser uma política da Sony, aí eu não sei se tem a ver com o fim do console, e alguns jogos talvez seja questão econômica mesmo, talvez o jogo não tenha muito, o servidor não seja muito frequentado, e os caras achem que não vale muito a pena manter o game por conta disso. Uma outra notícia que temos aqui é que Battle to Blood, game que saiu ano passado, um game diferente, onde você pilota uma nave espacial, numa espécie de reality show e você concorre com outros sete capitões, ele recebeu um update, que se chama The Last Captain Standing, o último capitão a sobrar. Mais ou menos essa seria a tradução. E esse update ele traz, além de melhorias gráficas, um novo nível de dificuldade, dificuldade hard, e a possibilidade de você jogar o game na tela flat, fora da realidade virtual. Isso tudo gratuito para quem já tem o jogo, quem for comprar agora já ganha toda essa versão melhorada. Outra notícia que temos bem legal aqui é que Borderlands 2 vai receber todas as DLCs do jogo, Borderlands 2 VR, todas as DLCs vão vir gratuitamente para quem já tem o jogo, na verdade eles não deram ainda um prazo específico, mas vai vir em breve, e isso é bem legal porque saiu o suporte aí em controller, agora saiu as DLCs e parece que tudo que a gente está pedindo do pessoal da Gearbox, eles estão providenciando, isso é muito bom, significa que eles estão dando suporte ao jogo, isso é muito legal. Então vamos lá, vamos para as notícias aqui dos headsets, como vocês sabem o Oculus Quest está chegando, não temos uma data, mas tudo indica aí que no finalzinho de abril, comecinho de maio, provavelmente aí na conferência do Facebook, mas foi lançado um novo vídeo essa semana mostrando o setlist inicial de games que já são compatíveis com o lançamento. Vocês estão vendo aí as imagens, temos vários, temos Creed, temos Superhot, temos Robo Recall, que é um game fantástico do Rift, temos as experiências multiplayer sociais como Hackroom, como VRChat, ou seja, o Quest já vem com uma base boa de games aí, para quem tiver interesse. Lembrando que o Quest é aquele headset stand-alone, ele sozinho, sem ligar em, o processador é todo dentro dele, não tem computador, não tem console, é só o headset, ele é 6 DOF, ele permite uma movimentação bem ampla, com sensores que são internos, de dentro para fora, com um chão. Então, um óculos aí que promete bastante, vai custar no lançamento algo em torno de 400 dólares para quem tiver acesso a comprar ele nos Estados Unidos. E é isso aí, nessa guerra aí de headsets, a Valve acabou de fazer um teaser do seu novo headset, mostrou apenas uma foto, vai se chamar Index, o headset não se sabe muita coisa dele, só se sabe que vai ser feito um anúncio a respeito desse novo capacete em maio agora. Vamos aguardar para ver o que a Valve nos reserva aí para isso aí. E é isso aí, vamos lá para as novidades aí do State of Play, como vocês souberam, tivemos aí no começo da semana, na segunda-feira, foi um anúncio polêmico da Sony, e que trouxe, entre outras coisas, várias novidades de jogos e confirmou datas de lançamentos. Algumas datas de lançamento já haviam sido confirmadas antes, e outras saíram depois do State of Play. Eu vou fazer um resumão agora do que a gente tem, a partir de agora, até o final do ano, aí confirmado para a PlayStation VR. Então, você que tem o seu PlayStation VR, senta aí, vamos lá. Para a semana que vem, é o único lançamento que temos, até onde a gente sabe, dia 5 de abril, vamos ter o game Beat Blaster, da Ivano Beat Games. Parece ser aí um game que bebe na mesma fonte de Beat Saber, até pelo nome, né? E também é um Ritme Game, mas é um Ritme Game que se joga com pistola em vez de sabres. Tá? Então, por isso que o nome não é Beat Saber, é Beat Blaster. Parece ser um game bacana, eu estou com a versão dele aqui para o Rift, e trago essa semana para vocês aí um review sem falta. E aí, dia 9 de abril, vamos ter o esperado Falcon Age, aquele game onde você vai interagir com um falcão de estimação, e parece ter uma história bem legal, uma questão de envolvimento psicológico e emocional entre o personagem principal e o falcão. E eu estou muito curioso para ver esse jogo, como é que ele vai sair. Está bem pertinho agora, praticamente semana que vem. Um outro game que chega ainda em abril é o Table of Tales, também estou muito curioso para ver esse jogo, ele é uma espécie de RPG, não é bem um RPG, mas eles trouxeram um jogo de tabuleiro à vida, e eu não sei exatamente como vai ser o gameplay desse jogo, mas pelas imagens aí eu estou bem curioso. Outro que chega é o Ghost Giant, dia 16 também, um game que foi anunciado na E3 ano passado, e também tem uma questão do envolvimento psicológico, você vai ser um gigantão invisível, e você vai ajudar um animalzinho, um Louie, eu lembro o nome dele, não sei exatamente que tipo de bicho ele é, mas os cenários, as imagens parecem ser bem bonitas, e estamos no aguardo aí desse jogo. Outro game que chega dia 16 de abril, 16 de abril é um dia importante aí para o Playstation VR, é o Dreams. Dreams é aquele jogo da Media Molecule, que é quem fez aquele Little Big Planet, e eles estão, na verdade não é um jogo, é um aplicativo para você criar jogos, esse jogo vai ter suporte para o Playstation VR, mas ele não sai ainda nesse lançamento, nesse lançamento ele sai para o PS4, o suporte para o PSVR deve vir mais à frente. E aí no dia seguinte, dia 17 de abril, vamos ter Immortal Legacy, o game que mudou de nome recentemente, parece ser um shooter aí bem animado, já vem sendo produzido há algum tempo, e estamos na hype aí desse jogo, vamos ver o que a galera aí, lá do Oriente, lá, aprontou com relação a esse jogo. Ainda em abril, vamos ter Jupiter and Mars, aquele jogo dos golfinhos, parece ser um jogo bem LSD, assim, bem psicodélico, onde no mundo pós-apocalíptico, onde já houve uma inundação, você vai ter que descobrir algumas landmarks, algumas, tipo assim, Estado da Liberdade, algumas coisas que lembram a população da Terra, nesse cenário pós-apocalíptico marinho, vamos dizer assim, e os golfinhos vão atrás dessa parada aí. Pelo menos é o que eu consegui entender do jogo até agora, vamos ver como é que vai vir esse jogo aí, se chega mês que vem, aliás agora, em abril, dia 22. Dia 3 do 5, já passamos para maio, temos o game Sirento, que é um first-person shooter, um meio misturo de wave shooter, você também usa armas, e usa armas de fogo, e armas de mão também, lembra um pouquinho, pelo que eu vi aí, pelas imagens, raw data, e essa data foi dada pelos desenvolvedores, é a data mais próxima que eles conseguem dizer, mas há de se confirmar se realmente sai nesse momento aí. Os desenvolvedores deixaram claro que poderia ter atraso aí, mas essa era a data mais provável de se sair. E lá no final do mês, já para a terceira semana do mês, temos dia 21 de maio, vamos ter o Everybody's Golf, game de golfe em realidade virtual, estamos muito curiosos para ver esse game, está sendo bem falado aí, a galera que já testou nas feiras, nos eventos de lançamento, e o pessoal tem gostado bastante. Eu particularmente gosto de game de golfe, em realidade virtual, acredito que vai ficar mais interessante ainda, vamos esperar para ver. Dia 28 de maio, finalmente vamos ter o Blood and Truth, aquele game que vocês já sabem, que é da London Studio, seria uma... esticaram ali o London Heist, fizeram uma aventura completa dele, e a gente espera realmente aquilo lá, que nos dê realmente bastante emoção, que seja um gameplay duradouro, pelo menos aí com umas 4, 5 horas no mínimo de campanha, para a gente poder se divertir bastante, e valer a pena a espera, se for mais melhor ainda. Dia 28 de maio, dia 31 de maio, vamos ter o Trover Saves the Universe, game também esperado, anunciado na E3 ano passado, foi até um pouco criticado, falar, pô, a Sony quer vender jogo, e põe um pepino numa banheira, para anunciar e tal, mas na verdade o jogo parece ser desse gênero, mas com uma espécie de satirismo, é da galera ali que é envolvida também, com Accounting Plus, com Job Simulator e tal, enfim, parece ser um jogo interessante, vamos esperar para ver. Outro também que é esperado bastante, especialmente pela Sofia aqui, é o Vacation Simulator, que seria o spin-off do Job Simulator, o Job Simulator de férias, por isso o nome Vacation, chega dia 18 de junho, e esse game é muito esperado, pelas crianças principalmente, o galera mais nova aí, eu também estou curioso para ver. Dia 18 do 6, tem um jogo interessante, chama Mini Mac Maiden, pelas imagens aí, vocês estão percebendo, parece, é um multiplayer, mas é um jogo de tabuleiro, onde você controla uma espécie, você é um avatar no jogo, e controla um guerreiro seu, e vai disputar ali, na mesa ali, entre amigos, vai guerrear ali com as pessoas, eu não sei exatamente como é a mecânica do jogo, mas é o que o trailer deixa a gente ver. E dia 26 de julho, a data mais distante que temos aqui, tem o Wolfenstein Cyber Pilot, game da Bethesda, é a única incursão da série Wolfenstein na realidade virtual, já tem até preço, já está em pré-venda aqui na PSN, saindo por 19 dólares, e a gente espera algo do nível aí, de Doom VFR, pelo preço não deve ser algo muito comprido, mas é Bethesda, tem uma qualidade pelo menos visual, gráfica, e alguns bugs para resolver, mas vamos esperar que não seja tanto, com relação a esse jogo. também tivemos alguns anúncios na State of Play, que ficaram assim, sem data definida, mas que confirmados para 2019, o primeiro deles, seria Five Nights at Freddy's, game que foi bem jogado, por vários youtubers, bem explorado, principalmente no PC, e ele chega na primavera, lá do Hemisfério Norte, que seria o período entendido, de março a junho. O outro game, que na verdade já saiu, PS4, que é No Man's Sky, ele vai receber um update, chamado Beyond, que vai dar suporte para ele, à realidade virtual, o jogo completo, completo, vai vir realidade virtual, não é apenas uma DLC, um modo VR, é o jogo inteiro, e isso a partir de 2019, eles estão prevendo para o verão, do Hemisfério Norte, que vai de junho até setembro, ou seja, segundo semestre, provavelmente. Temos o game Concord Genic, esse sim, vai ser apenas um modo VR, não sabemos detalhes ainda, de como vai funcionar, deve ter novas notícias até lá, esse está previsto para o outono, do Hemisfério Norte, que vai de setembro, até dezembro, e tivemos o anúncio mais polêmico, que foi o Iron Man VR, que vai ser lançado em 2019, não deram nenhum período, nem de estação do ano, então em algum momento do ano, ele deve aparecer aí. Esse foi bem realmente polêmico, porque o Stage of Play, começou por ele, e gerou assim, um burburinho na galera, que não é do VR, os caras viram o Homem de Ferro, lá caralho, o jogo do Homem de Ferro e tal, não sei o que, quando viu, era para a realidade virtual, a galera deu uma, deu uma broxada, lá foi até engraçado ver. Inclusive, vou passar um trechinho dos vídeos agora, aqui, para a gente entrar no nosso terceiro assunto, dei uma checada aí. o jogo do Homem de Ferro, estilo Homem-Aranha, será? Alguma ideia de quem estávamos contra? eu vou deixar de achar um computador. e aqui estão algumaiste. no game play, só parece a mãozinha assim, se eu for o VR, eu não sei o que é o Homem Vanderlei, mas tem como o Homem-Aranha Eu vou comprar lá, valeu. Aqui são alguns primeiros vídeos. Caralho, eu estou arrepiado, moleque! Alguma ideia de quem está contra? Mentira! Eu não tô acreditando! Calma, retira! Não, não é Viara, não pode ser Viara! Ah não, não fala que é a realidade virtual! É Viara, é Viara! Não faz isso comigo! Os caras começam com uma dessa, velho! Como é que os caras não metem uma dessa pra começar? Eu não tô acreditando isso! Ah não, é Viara, velho! É, né pessoal? Pra vocês verem, o negócio tá difícil pra gente aqui da realidade virtual. Eu queria perguntar pra vocês O que vocês acham dessa história aí? Por que que essa frustração Que na verdade não é culpa da Realidade virtual E sim da própria, da Sony Com o seu mecanismo de marketing meio esquisito Por que que a galera tem tanto ódio da realidade virtual? Deixe seu comentário aqui embaixo, participe! Tô vendo aqui se eu faço um vídeo Resposta pra essas coisas ou não Então não sei se vale a pena me mexer com isso Eu queria ouvir a opinião de vocês É... Vídeo resposta assim, da gente tentar entender E eu quero saber os argumentos, o que que vocês acham Se a galera tem razão, se não tem Se esse ódio é justificado Ou não Então queria muito saber dos comentários de vocês Participe aqui, deixe um comentário E aí eu vou ver se sai um outro vídeo mais na frente A gente comentando sobre todo esse ódio Né, essa questão de afirmar Que o VR vai acabar, que não vai durar e tal Enfim, vocês entenderam como é que é Queria dar um alô aqui Para os nossos patrocinadores do canal A galera que tá passando o nome aí Pessoal que é membro aqui do clube do canal Volto a lembrar pra vocês que o clube tá funcionando Quem que tiver interesse Apenas oito reais por mês E muitos benefícios aí Pra quem quiser participar Clique no botão aí, seja membro Pra ter mais informações Qualquer coisa Manda um e-mail aqui pra gente Ou manda uma mensagem A gente vai conversando E é isso aí Acho que era tudo que eu tinha pra falar essa semana Muita coisa Né, e Vejo vocês aí ao longo da semana Nos vídeos, nos comentários Nas eventuais lives Enfim Toda a programação que a gente tem no canal Segue meus links aí na descrição das redes sociais E Aguardo vocês semana que vem Aqui no Moziob É isso aí pessoal Um grande abraço Pra todo mundo Uma excelente semana Com muito trabalho Muita jogatina E Eu fico por aqui Fui Valeu